O trabalho não pode parar. A Secretaria Municipal de Obras Viárias está trabalhando intensamente na manutenção, recapiamento, patrulhamento e ensaibramento das ruas e avenidas de São Leopoldo, intensificando a operação Tapa Buracos pela cidade. Nesta semana, a Avenida Henrique Bier, no bairro Campina, recebeu reparos por toda a sua extensão, assim como a rua Quimizinos, no bairro Arroio da Manteiga. Além disso, a CEMOV está realizando manutenção na estrada Morro da Paula. O patrulhamento e o ensaibramento da via também estão programados. A equipe de drenagem pluvial iniciou na última segunda-feira o conserto de um buraco localizado na rua Santo Inácio, no bairro Cristo Rei. A erosão se teve pelo rompimento de um cano, que será consertado e tapado, para que seja feito reparo com a colocação de massa asfáltica. Legenda Adriana Zanotto